A fabricante de módulos AeSolar mais uma vez surpreende o mercado, trazendo as melhores tecnologias de módulos fotovoltaicos. Em Campinas, interior de São Paulo, toda a equipe da AeSolar esteve reunida para o lançamento da primeira usina flutuante com tecnologia inovadora e módulos da AeSolar. Isso é mais um grande salto de oportunidade para o setor de energia renovável no Brasil. Bom, primeiro, isso daqui é uma reunião de muitos parceiros, muitos colaboradores, que se uniram para viabilizar esse projeto que vocês veem atrás de mim, que é o sistema de flutuantes Apoio. Flutuante, muita gente se ilude, pensa que é plástico. Não é plástico, é uma reunião de várias tecnologias para permitir que esse negócio tenha um valor econômico adequado para o cliente e uma vida útil estimada hoje em 30 anos. É necessário, aquele painel fotovoltaico que está ali em cima, ele já tem 30 anos de vida útil. Então, você tem que fazer toda uma base, todo um substrato para suportá-lo que tenha os iguais 30 anos de vida. Então, todas as tecnologias implementadas aqui hoje, não só por nós, como por todos os colaboradores que se uniram para esse evento, buscam esses 30 anos de vida. Isso daqui não é um showroom de 3, 4 dias durante a Intersolar. Isso daqui é um showroom permanente. Nós vamos ter isso daqui funcionando o ano inteiro, para todo mundo que precisar conhecer, porque eu sempre brinco, todo mundo já ouviu falar de sistemas fotovoltaicos flutuantes, mas ninguém viu. Então, a ideia agora aqui é fazer que nem nós estamos fazendo aqui, trazer os senhores até aqui, vocês pisam em cima, vocês tocam, vocês sentem e vocês veem. Puxa vida, isso é real, isso existe, isso funciona e isso pode ser bom para a minha obra, para o meu lago de hidroelétrica, para o meu lago de irrigação. Então, a ideia aqui é basicamente essa, desmistificar uma coisa que ninguém conhece. Olá, meu nome é Thales, eu sou um engenheiro aqui na AE Solar, e estamos com nossa equipe hoje, de Campinas, em São Paulo, aqui no Brasil, com a primeira vez, a planta de água flutuante. E para este projeto, nós estamos usando a série Comet para heterojunction. E esses modules são ideais para essa aplicação, por vários motivos. Por vários motivos, eles são a top-tier tecnologia hoje, e a heterojunction tecnologia permite muito eficiência, então, esses modules vão até 700 watts de energia, que é muito bom, porque quando estamos falando do PVA, nós queremos maximizar a energia de energia por espaço que nós usamos. Além disso, nós temos um outro encapsulante para esses modules, então, eles são encapsulados com PoE, instead of EVA, e isso permite melhor insulação das células dentro dos modules, que é muito importante em alta-humididade scenarios, quando temos os modules em cima da água. Além disso, esses modules são também bifacial, por natureza, e têm muito baixa bifacialidade, que também permite muita baixa bifacialidade de trás. Como você pode ver aqui, os floatos são white, e isso contribuiu a muito alta albedo valores. Então, isso permite, junto com a baixa bifacialidade dos modules, para conseguir muito baixa baixa para a baixa bifacialidade. E com tudo isso, nós temos o melhor solução aqui, para optimizar a leveilidade de energia de energia para o projeto, para garantir a durabilidade e longevidade, para garantir a força para o máximo possível possível, com o melhor, em uma forma de custo eficiente, em uma forma de durabilidade e em uma forma de segurança, claro. Quer saber mais sobre usinas flutuantes? Fique ligado em nossa programação. www.renovabeis.info 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 www.renovabeis.info